Acidente de trânsito. Quando a gente erra, o trânsito pode custar uma vida. Um motorista fez uma manobra. E isso foi fatal. Uma criança de 7 anos morreu atropelada, gente. Vejam. O sepultamento da pequena Maria Eduarda, de 7 anos de idade, foi marcado pela comoção. O caso aconteceu aqui nesta rua do bairro Melissa, na região norte de Cascavel. As crianças brincavam de bets. Maria Eduarda aguardava o momento de participar da brincadeira que ela mais gostava. A garotinha estava sobre uma bicicleta, na calçada. E foi neste momento que ela foi atropelada por um carro e morta. O corpo foi jogado a mais de 30 metros do local de impacto. Roseli viu tudo de perto. Ela estava sentada na calçada, observando os filhos dela, que também estavam brincando. Eu vi o carro. A gente viu, eu visei, gritei para ir sair da rua. O maior saiu e ela ficou com uma rodinha da bicicleta ali. Aí não deu tempo dela puxar para trás. O cara vê, assim, é uma coisa sem explicação. Ainda a minha menina de 11 anos ficou tão em pânico que tirou, tipo, arrastou a menina do lado dela, né? E eu aqui vi e ela estava do ladinho da menina. A Ana Paula pensou em arrastar com o braço, né? Mas daí ela pensou, mas se eu pegasse ela, o carro tinha me puxado que eu ia estar grudada nela. Podia ter sido pior, né? Porque tinha mais crianças, não era só os meus. Tinha mais duas crianças, três crianças a mais. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento que resultou na morte da criança. O ponto de luz no vídeo é do farol do carro. E logo, Maria Eduarda aparece rolando no asfalto. Depois de atropelar a criança, o carro invadiu a calçada e acertou um poste de energia elétrica. O SEAT tentou por vários minutos reanimar Maria Eduarda, mas a garotinha não resistiu. De acordo com os bombeiros, o motorista aparentava sinais de embriaguez. E revoltados, os moradores agrediram o homem. Ele precisou ser socorrido e foi levado ao Hospital Universitário de Cascavel, onde permanece internado. E qual a atitude da polícia, os procedimentos num caso como esse, de grande repercussão e que custou a vida de um anjo? Ao vivo de Cascavel, estou com a repórter Cristiane Guimarães, que tem informações do trabalho da polícia neste caso. Não é, Cris? Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Esta tragédia que tirou a vida da garotinha Maria Eduarda mexeu com toda a opinião pública, principalmente com relação a que apenas esse motorista vai ser responsabilizado. Ele estava internado, já teve alta, deve prestar depoimento nos próximos dias. E sobre o trabalho da polícia, a gente conversa ao vivo agora com o delegado Fernando Zamôner, que é adjunto aqui da Delegacia de Cascavel. Doutor, qual o papel da polícia civil neste caso? Que crime esse motorista vai ser indiciado? O papel da polícia civil é apurar os fatos, com todas as circunstâncias, da melhor forma possível e de forma ágil e célula. Essa é a nossa missão e a nossa obrigação nesse caso também. Essa ocorrência foi comunicada pela polícia militar na madrugada de domingo já, o fato que ocorreu esse trágico, o fato que ocorreu no sábado à noite. Infelizmente, por uma questão circunstancial, não foi possível que a polícia militar conduzisse também o autor, ou seja, o condutor do veículo, porque, como vocês já sabem, em razão da própria gravidade do fato, embora não seja o correto, mas compreensível até certo ponto, por assim dizer, a população acabou popular, as que estavam no local acabaram por se revoltar contra o autor, que foi agredido. Aí, quando a polícia militar chegou ao local, segundo informações por eles, a nossa repassada, ele estava desacordado, teve que ser encaminhado para atendimento médico e o médico responsável entendeu por mantê-lo internado, ao menos por um certo período de tempo, para poder fazer aquela observação médica, padrão, ele acabou tendo alta no decorrer do domingo. Em razão desse fato, não houve a sua apresentação, também não foi possível para o delegado do plantão, naquele momento específico, a partir do que lhe foi apresentado, poder mensurar de forma segura se haveria uma fuga ou se ele ficaria no local, consentiria com o fato de ser ouvido, com a prestação de socorro e tudo mais. Então, em razão dessas circunstâncias, acabou por ser inviabilizada a autuação em flagrante. Mas, deixo bem claro, esse fato não prejudica em nada a apuração da infração, com todas as circunstâncias, a conclusão do inquérito e remeter, então, ao Ministério Público, que tem uma total liberdade de convicção para entender se é um homicídio culposo, se é um homicídio doloso. A função da polícia, nesse momento, é apurar o fato. Claro que, ao final do inquérito, a gente vai dar lá o nosso exfecho em relação a qual infração penal que a gente entende que ele incidiu e isso vai ocorrer, não já nesse momento precoce, por assim dizer, mas ao final do nosso procedimento investigatório, que depois vai ser submetido ao Ministério Público, que então, com base na investigação, poderá oferecer denúncia e aí sim, na ação penal, em caráter definitivo, que vai se decidir especificamente em relação ao tipo penal que ele vai ser responsabilizado, se um homicídio culposo no trânsito ou se eventualmente o homicídio do código penal com dólar, um dólar eventual, por exemplo. Neste momento, o entendimento da Polícia Civil aqui de Cascavel é para homicídio culposo quando não há a intenção de matar ou não? Não, nós não temos, até seria errado, precoce eu falar isso, que nós temos um entendimento, por assim dizer, formado numa fase inicial da investigação. A informação inicial que ela vem, pelo próprio contexto de onde ocorreu o fato, é de um homicídio culposo na direção do veículo automotor. Só que isso não vincula a nossa investigação. A investigação, como eu falei no início, ela tem como missão apurar os fatos que ocorreram, né? E todas as suas circunstâncias. Na fase judicial é que se vai definir efetivamente por qual crime ele será responsabilizado. O fato de não ter carteira de habilitação e estar ali, a princípio, segundo populares, embriagado, que não foi possível também confirmar, pode ser uma linha para, de repente, um homicídio com dólar eventual? Todos os fatos são levados em consideração, né? Nada de forma isolada, mas sempre no conjunto. Para o homicídio culposo, a embriaguez é uma causa de aumento de pena, né? Mas, por vez, a embriaguez associada a outros elementos circunstanciais pode indicar que não se trata de uma culpa, e sim de um dolo. E é a apuração da totalidade dos fatos que vai indicar isso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Tá aí, Luciano. Esse caso teve bastante repercussão, teve muita revolta da população, principalmente porque o condutor do carro, diante de tudo que o doutor disse, baseado na nossa legislação, ele permanece em liberdade. Vai aguardar aí o processo em liberdade e pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou com dolo eventual, que é o que a gente torce para que aconteça, já que quando você assume o risco de dirigir sem habilitação, você está se comprometendo ao resultado, que isso pode acontecer ali. Nesse caso, a morte precoce da garotinha Maria Eduarda, que iria completar oito anos de idade no dia 4 de fevereiro. A Maria Eduarda não vai voltar, mas justiça tem que ser feita. Obrigado, Cristiano Guimarães, pelas informações. Agradeço ao delegado por mim também. E outra coisa importante para o embasamento do delegado, seria o quê? Um exame para saber se realmente o motorista estava embriagado ou não. É importante, porque depois que passou, passou. E agora? Ah, faz dois dias, estava internado. Então é importante quando vai um cidadão que se envolve num acidente, apanhou, foi para o hospital, chega lá, tira o sangue, e vamos fazer um exame já para ver se tem álcool no sangue ou não. Muito importante isso para o trabalho da Polícia Civil. Todo mundo quer que faça justiça, mas para ela acontecer, são pequenos detalhes que fazem a diferença no final da investigação.